Nem todo dia você tá tão bem pra gira. Acontece. O amor, o carinho, a entrega, o respeito tem que tá em todas as giras. Mas às vezes tem aquele momento que você não tá bem psicologicamente. Às vezes o cara, sei lá... Sua matéria tá cansada. Você trabalhou muito. Problema no trabalho, problema de família, alguma coisa. E aquilo acaba mesmo bloqueando. Aí ele tá ali também, mas pra ser trabalhado. Por isso que ele precisa continuar ali entregue. Muita gente pergunta, porra, Gant, tá tudo bem? Cara, gente, hoje eu só tô cansado. Hoje você precisa receber mais do que doar. Tem que ter essa consciência também. Nós não somos super-heróis, né? Então, tem dia que você tá ali, pô, pra doar mesmo. Canta e pá, e tá rouco, mas a voz sai assim mesmo. E estourou uma bolha na mão e tu larga o aço e vambora. E pá, e a gira vai embora. Você tá doando energia mesmo. Tem dia que você precisa receber. Quantas vezes... Ah, eu não tô pra gira, eu não quero ir pra gira. Não quero mais se falar. Eu não tenho a responsabilidade. Só que, às vezes, o próprio negativo, ele quer te tirar. Ele não quer deixar você ir. Ele quer continuar ali, sugando você. Aí eu chegava na gira, com aquela indisposição, mas sempre com a minha fé. Pô, começa a tocar, cantar, cantar, cantar. Tu vai se sentindo leve, leve, leve. Quando você vai embora, você vai cansado fisicamente. Aí você fala assim, pô, é um outro cansaço que eu tô agora. Eu tô com um cansaço físico de ficar em pé, muito tempo em pé ali e tal. Tá doendo, né? Tô meio louco aqui e tal, acordei cedo. Mas tu sente essa diferença. Isso tudo tem a ver com o quê? Com a tua conexão. Então, você foi ali mesmo cansado, mas você foi com fé, você foi com verdade. E aí você, naquele dia, você foi pra receber. Você não tinha muito pra doar. Não é porque a gente não incorpora, é que a gente tem que chegar lá, cantar e tocar. Não estamos tocando e cantando em barzinho. Estamos tocando e cantando com uma função ali específica, que é trabalho espiritual. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.